É isso mesmo, Haroldo. Nas primeiras horas do dia, um acidente de trânsito foi registrado exatamente nesse local. Uma motocicleta trafegava pela via principal, que é a Avenida São Paulo. Enquanto isso, um veículo de passeio, que seguia pela rua Rui Barbosa, avançou a preferencial. Com impacto, a jovem foi arremessada contra o solo e ficou caída no meio da pista. Populares que passavam pelo local foi quem prestou socorro de imediato até a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros, que esteve no local e socorreu a vítima até o Hospital Euro. Nossa equipe foi acionada por volta das oito horas da manhã, ali no cruzamento da rua Rui Barbosa com a Avenida São Paulo. Rapidamente nós locamos até o local. Chegando no endereço informado, nós verificamos ali uma vítima que se encontrava em decúbito ventral. Nós fizemos ali a avaliação da vítima, o rolamento 180 graus, para colocar ali em decúbito dorsal, imobilização da coluna cervical, ela apresentava ali uma fratura de clavícula, foi realizada a imobilização do membro lesionado, fraturado. Em seguida, nós encaminhamos a vítima até o Hospital Euro, onde ela foi entregue à equipe médica de plantão, para maiores informações da situação da vítima. Qual o recado que você deixa para a população que trafega principalmente nesses horários de pico, para evitar acidentes como esse? É atenção, né? Atenção dobrada, vamos tomar os cuidados, não mexer no celular, focar no que você está fazendo naquele momento que é dirigir no trânsito.